Abertura Não facito Amores Amores Abertura Eu vou contar-vos a história De um povo Que tem tudo pra sorrir de novo Por falar De uma velha puragem Serviços e tantas viagens Por falar Do soldado tombado Anulado, sorriso rasgado Dura Weinberg Que soube de um lado E do povo que estava cansado Vou falar desta terra de glória As nossas bolas com únicas de glória Vou falar de um povo que quis E também que agora feliz Vamos gerar isso na nova terra Agora se guiar Agora Minhas mãos em sigo a essa mão Quando o meio não se deixa Quando o meio não se deixa Não fazia a doença Mas eu comigo não vai Nossa rola a gente vai mandar Vou falar do artista sofrido Que pintou trinta anos de guerra Finalmente hoje tem a honra Que pintarás os brancos de paz Vou falar desta terra que me alforra Que pintarás os brancos do nosso aquário Vou falar do coração Vou falar do pular que pegou Vem de cá, deixarei-me a honra Pra ela, pra nunca mais voltar Quando a ira de benguela ficou Com a ira de benguela ficou Corrido, do pular e o pedido Quando o pular, no pular, não se deixa Não se deixa Não se deixa Não se deixa Não fazia a doença Parar junto comigo no mar Nossa escola junto levantar Agora Puxa no sul da bandeira Agora se queira Rai o meu colar Parar junto comigo no mar Nossa escola junto levantar Agora Puxa no sul da bandeira Puxa no sul da bandeira Não fazia queira Puxa no sul da bandeira 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 E as mãos assim, vamos fazer assim, confeste a fita para não saudar, todo mundo assim. Fundo dos céus, fundo dos céus, fundo dos céus, fundo dos céus, fundo dos céus. Fundo dos céus, 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 fundo dos céus.